Olá rapaziada beleza bora para mais um vídeozão insano aqui no canal e ó agora sim é futebol PES 2021 beleza ó tá liberado atualização beleza rapaziada pode atualizar aí no seu celular ó vou começar atualizar aqui agora o meu beleza então atualiza aí no seu celular e outra coisa é mano esse é o trailer vamos tá dando uma conferida aqui ó no cantinho aqui ó vamos ver aqui ó e se liga a moleque e o Messi eita o brabo é o bairro master e já tá ligado né eu perdi a fazer eu vou ver aqui e tirar o som né vai que dá ruim sei lá mas vamos ver aqui rapaziada então atualize o jogo aí de vocês tá ligado é bom eu quero avisar também que eu vou tá abrindo uma live esperando aí aguardando é e o pré-lançamento beleza aguardando o pré-lançamento chegar aí para mano eu vou tá em live e tá marcado para as seis horas né mano assim seis horas do tc então de acordo que eu sei né mano se é seis horas do tc é porque a três horas antes aqui no nosso horário né então seria três horas da manhã então rapaziada são três horas da manhã e tudo mais tá ligado né bem lá vai tá aí também mano fazer de tudo aí mais que eu trabalho tudo mais fazer de tudo para que eu tô acordado aí para acompanhar esse pré-lançamento aí para abrir o jogo eu e você entendeu então mano ó tá ligado né atualizando aqui naquele pique insanidade total então é isso daí rapaziada é fica combinado assim então hoje é quarta-feira né e hoje é corta ao rinaldinho e aí rapaziada e como já quarta-feira então é na madrugada agora de madrugada lá para aqui no passado é meia-noite tá ligado rapaz que eu comece meia-noite aí é o time do corinthia mas aí rapaziada tamo junto é nóis atualiza o seu game aí tá hoje a noite lá para meia-noite sei lá eu vou abrir uma live lá para meia-noite não tá doido lá para uma e meia duas horas da manhã vou estar abrindo a live aí para nós aguardar aí o pré-lançamento do PES 2021 para a gente já entrar no game tá ligado se possível jogar uma porquidinha lá não sei se vai poder né se ver lá mano se for campanha do que for né mas é isso aí deixa o likezão aí então tamo junto é nóis mano vim só tudo desorganizado aqui mas é isso mesmo tamo junto falou ó se inscreve aí no canal hein mano deixa o like ó fiquem ligados aqui no canal mano se é não fica ligado aí que se de madrugada chegar a notificação de live eu quero todos vocês lá me apoiando tá ligado então é isso aí tamo junto é nóis falou e fui